Olá, bem-vindos a mais um Diário Semanal Pop-Up. Hoje não tem política. Na Índia, um ladrão roubou um celular e devolveu. Porque ele é muito gentil? Não. Ele devolveu quando viu que o aparelho não era do modelo que ele queria. Ui, escapou o pedigoto. Que bom que você tá de máscara. O ladrão queria da marca OnePlus, mas a vítima só tinha um Samsung. É a primeira pessoa a ser assaltada e desassaltada no mundo. Como a vítima era um jornalista e a história viralizou, aí as pessoas suspeitaram que era uma jogada de marketing da OnePlus. Fazendo o celular ser líder nas preferências da classe criminal, antes mesmo de ser lançado. Isso foi na Índia. No Brasil, isso nunca ia acontecer. Sei lá, na Suíça, o ladrão vê seu celular mais fraquinho, fica compadecido, te oferece uma versão mais moderna de iPhone. Um trocado pra você fazer um lanche e comer um queijo suíço, não é pago Uber pra você ir pra casa. Fica com a gente, tem muita coisa no Diário Semanal. O Eduardo Costa falou sobre o Leonardo. Igual vê um cara comendo a sua mulher. O que a Raquel Scherazade fez que quase matou o Silvio Santos? Qualquer coisa. As pessoas têm 114 anos, menino um vento torto. O teto da Record caiu. O funeral da monarquia inglesa. Whindersson é tês. E tem babababoletinho pra atualizar até você que não vê o BBB. Eu sou o Bruno Motto e o Diário Semanal começa agora. Já começou? Antes de dar um recado do nosso sócio realizador, que também não deixa de ser um mercha. Sigam o professor, então, arroba Francisco BHZ no Instagram, que dia 20 do 5, terça-feira agora, ele vai sortear dois meses de aula de inglês grátis pra você experimentar. Se você for de Belo Horizonte, minha cidade, beijo Belo Horizonte, ou região, pode concorrer a um salto duplo de paraquedas na Serra do Cipó pra você comemorar a vida assim que for seguro, devido a pandemia e vários outros prêmios. Eu não sei se falar de paraquedas é um prêmio, ao contrário, eu não sei, mas sigam ele. Ai, meu Deus, eu quero. Então você segue lá nosso realizador. Inclusive, seja sócio, como o Tietchan Francisco e tantos outros, muito obrigado aos sócios. Inclusive, eles vão começar a dar oi. O Francisco vai ser o primeiro desse dia, porque ele fez um anúncio aqui com a gente. Então, no final, os sócios vão começar a dar oi pra você conhecer. E eles vão te dizer por que é tão bom apoiar o jornal, além do nosso chat secreto no Telegram. E o programa de política. Você está sentindo falta? Quer mais política? Tem um programa só de política pro sócio. No Rio, o teto da Record caiu e quatro pessoas ficaram levemente feridas. Ufa! Porque ficou tudo bem com as pessoas e porque assim a gente pode fazer viada! Pelo visto, não é só o teto salarial dos jornalistas que andou caindo, né? Mas a Record também? Quem manda ficar de balanço geral? Balançou geral, caiu, menino. Jornalista em tudo telhado de vidro? A Record já anunciou que vai reformar a redação e comprar uma van nova para as reportagens. Dar um tratamento estético para os jornalistas. A seguir, na hora do faro. Os redatores no grupo, eles também tinham feito uma complexa piada. Eles elaboraram o texto que terminava como se tivesse que procurar alguém embaixo do teto caído. Por isso ia precisar dos cachorros e aí sim ia ser a hora do faro. Mas eu preferia terminar assim. Então eu não fiz essa piada. Que fique nos registros. É hora de um giro de notícias pelo mundo! A família real se reuniu para o funeral do príncipe Philip. Que era príncipe, mas é marido da rainha, tá? Pra a gente não confundir. Que nem a monarquia brasileira. Igual eu falei semana passada. Eu queria ver se todos iam estar vestidos de luto. Porque segundo a Meghan Markle, essa cor assim, ainda não é muito bem aceita na família real. Ah, shady! Gente! Inclusive, depois dessa entrevista, imagina o climão no funeral depois dessa entrevista que eles deram pra Oprah, a Meghan e o Harry, falando mal de todo mundo. Harry falou mal dos tios, do irmão. Inclusive, não tinham civis no funeral. Mesmo assim, a família manteve o distanciamento social. Principalmente o William do Harry. Até perguntaram, é por causa da Covid? Covid? What Covid? Don't know about it. Don't speak to me. A rainha deixou uma nota escrita pro príncipe Philip no caixão. Eu acho que ele não vai ler. Porque enterraram ele sem os óculos. Você acredita? Enterraram sem os óculos? Eu vi isso muito... Não. É muito... Muitas pessoas ficaram chateadas com a morte do príncipe Philip. Não pela perda, mas porque levaram spoiler de The Crown. Segundo a realeza, o príncipe morreu semana passada tranquilamente na sua residência, mas também, gente, o cara tinha 99 anos. Alguém esperava que ele pudesse morrer no meio de uma briga? A Amazon gastou 2 bilhões e meio de reais numa temporada de O Senhor dos Anéis. Mas, gente, compraram muito caro? Compraram onde? No Mercado Livres? Mercado Livres? Acho que eu falei Mercado Livres, eu tava pensando em Americanas. A série, que é um spin-off dos filmes, vai ser o recorde de gasto de produção para uma série audiovisual. Mas pra fazer o filme, usou um anel pra fazer a série, precisa comprar uma joalheria inteira? A última vez que eu vi o preço de uma série tão cara foi quando eu fui orçar um instrutor de crossfit. Aí, no final, a gente descobre que o Senhor dos Anéis é o Jeff Bezos, o dono da Amazon, que resolveu a história mandando um pix. A Netflix e a Sony fecharam um acordo de exclusividade. Se a sua TV agora for Samsung e LG, as séries da Netflix não vão passar. Já pensou? Bom, a partir do acordo, todos os filmes do estúdio Sony vão direto pra Netflix. Depois o cinema. Se... O que é cinema? Você lembra o que é cinema? Não. Não. Você come lá? A Netflix agora pode até tirar aquele aviso. Se ainda está assistindo, ir fazer um mercha. De noitinha, seja pescando, sabe aquela hora? A Netflix pergunta. Você está com o Sony? E olha que já vai chegar atrasado, entendeu? Eles lançam o filme logo após ser lançado no cinema. e o Torred, que lança o filme antes do diretor terminar de cortar. Televisão. Raquel Scherazade está processando o SBT e pedindo 30 milhões de reais em indenização, porque foi contratada como pessoa jurídica e alega ter trabalhado como funcionária de carteira assinada. Gente, mas 30 milhões? Ela não queria processar, ela queria ganhar na Telecena. E aí o jornalista Ricardo Feltrin, Feltrin, Adalvo mandou um beijo. Disse que o Silvio Santos quase caiu da cadeira quando ficou sabendo desse valor. Eu queria saber como é que Feltrin ficou sabendo disso, Feltrin. Ih, gente, a Raquel Scherazade não é Covid, mas deixou o Silvio sem fôlego. Ela está reclamando e pedindo 30 milhões de indenização por fazer muitas coisas demais para o contrato dela, coisas que uma pessoa comum não deveria fazer. Imagina quanto vai pedir o Liminha e o Marquito. É hora de um giro de notícias pelas celebridades do Brasil. Sim, hoje é dia de diário pop. A ex-mulher do Jorge, Jorge e Matheus, tipo a Sandy, da dupla Sandy e Júnior, diz ter ficado chocada depois que o sertanejo se casou com a sua amiga de infância e ex-cunhada. A amiga ex-cunhada foi madrinha do primeiro casamento do Jorge e agora a esposa do cantor atual, mulher do Jorge, foi casada com o ex-cunhado do sertanejo, que inclusive está sendo processado por injúria para o Jorge e Matheus, porque ele, o ex-cunhado, fez uma postagem expondo a ex-mulher e o ex-marido da irmã. Ufa! Eu já nem sei. Acho que no final dos contos, o Jorge casou com o Matheus. Gente, o que é isso? Dá para fazer uma edição do Power Couple com o ex-Brasil. Só nesse casamento. Tem Brasil, Grécia? Que loucura a gente casando com o irmão. Eu nem entendi. Eu nem sei explicar direito. Se você não entendeu, tu volta aí. Que é provavelmente o que eu mesmo estou fazendo em casa para entender o que eu falei. Que parece ser um laço de família do Villamix. Acho que no final das contas, ele foi fura-olho de si mesmo. Assim como é tipo o rei da Grécia Antiga. O primeiro fura-olho de si mesmo. Uma piada filosófica para você que leu Mundo de Sofia. O cantor Fábio Júnior, agora conhecido pelos millennials como pai do Fiuk, foi vacinado contra a Covid e emocionou a enfermeira que postou Hum, um princeso. Exclusivo. Conheça a nova e oitava madrasta de Fiuk. Mas foi só a primeira dose, hein, Fábio Júnior. Não vai sair por aí empolgado, não. Que ainda falta a metade da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Também está no Fiuk, que nem o Paulo Ricardo. Duas forças que se atraem. Hey, brothers! Hey, xixi! Tem boletinha aí, né? A vacina te deixa imunizado por seis meses. O que é bom para o Fábio Júnior porque nesse tempo dá para fazer duas cerimônias de casamento. Aliás, me contaram que o Fábio Júnior é um cara muito legal. De verdade. Gosto muito de você, Fábio Júnior. Inclusive, eu comecei minha carreira com o Fábio Júnior. Vocês lembram? Eu ia no programa dele e o Fábio Júnior sem limites para sonhar. Fiuk era criança, ficava correndo, parecia um menino do restart. Mas tem uma coisa que ele não gosta no aniversário dele que puxa em com quem será. Que Deus me ajude. O casamento é ótimo. Tem rodízio de olho de sogra. Tem olho. Eduardo Costa reclamou de Leonardo Duque continuar com o projeto Cabaré sem ele e falou numa entrevista para Davi Duque, não tem a menor ideia de quem seja, que é igual assistir um cara comendo a sua mulher. Então tinha que mudar o nome para swingaré. Também parece a mistura de swing com parangolé. Eduard... Eduardo precisa ficar bravo, Eduard. Eduardo... Ei, shh, shh, vai lá. Ninguém vai no cabaré com os mesmos amigos sempre. Você me ensinou isso? É claro que o Leonardo quis tocar o projeto sozinho. Entendeu? Quando ele pensava em cantar, o Eduardo Costa pensava em virar o quem humano? O que aconteceu? Para ele não ter que ser... Cabaré tem que ser a casa da Barbie. Meu Deus, a boca dele não mexe. Gente, mas... A máscara do Lazy Town. A pessoa fica com a cara assim só mexe a boca. Ai, meu Deus. Nem tem essa piada mesmo, não. Só... Meu Deus do céu. O Whindersson Nunes acusou o Alok de chamar ETs para a Terra. E acho que ele sabe do assunto. Afinal, acho que o Whindersson é ET, né? Isso por causa da live que o Alok fez ano passado como mais raio laser que Star Wars. Gente, menino. Com certeza se você for numa rave com o Alok que está tocando não precisa nem de luz. É só você tomar um doce que a nave já chega e te leva para o mundo dos ETs. E olha que apesar de ser uma brincadeira, eu até suspeito que o Alok saiba de alguma coisa. Ele usou tanta luz no show que ele deve ser um iluminati. E eu que pensava que o DJ que mais usava esse tipo de equipamentos luminosos era o Jesus Luz. Porque música ele não toca. É só a luz mesmo. Muito bem. Não está vendo o BBB? Está vendo o BBB? É hora do Boboletinho até para você que não vê. Camila é a anja. Mesmo assim maltratou o Arthur que vai ficar sem comida. Ele é do CrossFit, cara. Ele precisa comer. Sai de casa com o Vip para c******. Vitube é a líder, demônia. E agora está uma enrascada. Vitube está encrencada. Como ela faz para puxar o saco do líder essa semana? Não vai conseguir. Ainda por cima, chamou todo mundo para o VIP. Menos Caio, o pai que ela nunca teve. E Gilberto, o pai gay que ela nunca teve. Eu não estou usando. Ela realmente é disso para os dois. Pelo visto, ela acha que todo mundo é o pai dela. Que ela odeia o pai dela. filha de pai separado, só pode. Na festa, Juliette falou que já beijou mulheres e que pode ser bi. Ai, está vendo como ela é metida? Ela nem ganhou ainda. Está se dizendo que é bi, que é tri, que é treta. Disseram as pessoas que odeiam a Juliette. Paredão, essa semana é diferente. Líder indica dois, o que só deixa mais divertido ver o Vitube tendo que inventar duas desculpas na hora. Um desses indicados tem que ser do monstro e os outros dois vão sair da votação da casa, sendo que cada um vai votar em duas pessoas. Eu também não entendi, mas quem ganha para te explicar isso é o Thiago Leif. Aliás, falando de BBB, a brasileira do Big Brother Itália, também chamado por algumas pessoas de Big Brother Brasil Itália, comemorou o dia do beijo falando que o beijo do seu marido ajudou ela a evitar a depressão no pós-parto e que um beijo bem dado pode ser melhor que sexo, não é possível. O marido dela beija muito bem ou transa muito mal. Mas concordo, tem gente que é melhor só beijar mesmo. Sabe aquelas pessoas lindas e fúteis? No Big Brother tem sempre. É o único jeito de você ser feliz e ainda fazer a pessoa ficar calada. Muito bem, esse foi o Diário Semanal Pop-Up de hoje. Gostaria de agradecer você. Seja sócio, se inscreva, só os sócios assistem o nosso Boletim de Política. Eu falo boletim, mas é um programa, tem quase 10 minutos de política exclusiva. Sim, estou coçando meu ombro enquanto faço um recado para você. É a partir de R$ 7,90. Todo mundo tem direito, tá? Dependendo da categoria, você fala com a gente no grupo secreto, ganha gravata e muitos outros. O Vitor acabou de ganhar gravata. Obrigado aí aos sócios novos. Inclusive agora, o Teacher Francisco vai mandar um recadinho para vocês e dizer qual é a vantagem de ser sócio. Diga você, Francisco. Tchau, tchau. Eu sou o Teacher Francisco, venho fazer parte do Diário Semanal. Vale muito a pena, são diversos benefícios. Venho fazer parte dessa bolha incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.